Vamos falar de Ignacio, Ignacio jogou aonde para ter tanta mídia nesse jogadorzinho? Acho que a gente precisa manter um bagulho que eu gosto muito, Anderson, é manter o respeito e respeitar o trabalho dos outros. Pô, João, por que você está fazendo isso? Porque eu penso assim, eu vou abrir um tweet aqui, um print que eu recebi sobre Ignacio. Segundo o jornalista, o real motivo do jogador não permanecer no Bahia foi o empresário que deu um salário muito maior do que o de 2020. O Bahia não aceitou, o empresário voltou atrás, mas o City não quis mais conta. O desejo do zagueiro era ficar do Bahia. As coisas estão mudando por aqui. Ó, eu conversei nisso no grupo lá do canal, né? Se você for membro no YouTube aqui, você tem acesso ao grupo. E aí eu penso assim, eu entendo que o profissional precisa se valorizar, tá? Mas eu também entendo que a gente não pode pôr a mão muito mais alto do que o nosso chapéu alcança. E, poxa, isso é legal em partes. E isso não é legal em partes. Por que eu estou dizendo isso? Eu entendo que, por exemplo, uma valorização salarial em Ignacio seria muito bom porque ele é um cara que é criado aqui, identificado e tem todas essas questões. Basta. Top. Acho que vale a pena a gente olhar para um cara que é criado aqui, identificado com as nossas cores e dizer porra, negão, você é identificado com a gente, a gente vai lhe valorizar até aqui, porque aqui é onde você pode ir. Se você mostrar mais, a partir daqui a gente te valoriza aqui. E eu acho que é assim que tem que ser. E eu acho que o empresário de Ignacio foi com muita sede ao pote. Se essa história é realmente verdade, e até em um outro grupo o pessoal estava falando de valores, não sei, não posso opinar, não estou lá para saber, mas eu acho que a gente precisa entender que, e eles precisam entender, que os tempos são outros. A gente tem, na Bahia, hoje, no nosso scout, um dos maiores caras de scout do mundo, que é o nosso diretor de futebol. E esse cara sabe de scout de cara que a gente nem conhece e nem sabe o que é. E aí, meu irmão, ele abriu o banco de dados dele e já foi. Vai ter dez zagueiros melhores que Ignacio. Ah, mas não são identificados, mas são melhores. E não estou dizendo que Ignacio é ruim, mas de um nível maior e que pode performar mais do que Ignacio. E eu acho que eles precisam entender, os empresários, que já foi-se o tempo da gente mendigar jogador para empresário. O Bahia agora vai ter acesso aos jogadores que lhe apetecem e que lhe enchem o coração. Para além disso, a gente compra pronto. Você quer bom? Compra pronto. O Maurício deu até risada, mas é... Porque é assim, vamos lá. Eu vou dar um exemplo ridículo. Eu adoro meus exemplos ridículos. Eu adoro paletone. Adoro paletone. Eu não sei fazer. Tem a receita, eu poderia pegar a receita, seguir a receita e tentar fazer. Mas eu não ia acertar. Minha ex-esposa faz paletone. O que é que eu posso fazer? Ligo para ela e falo assim, Preta, na moral, faça quatro paletones para mim. Um de chocolate, que eu não sou muito fã, mas é gostoso. Frutas e faça um salgado. Porra, ela vai lá, ó. Compre os ingredientes, faz. Faço pizza para ela, ela me entrega os paletones. Comprei, pronto. Aí eu vou pegar, vou maturar o menino. Vou fazer de tudo. E na hora do vamos ver, o menino pega e pede 15, 10, 2, 3 vezes mais do que ele ganhava. Porque ele acha que é necessário ser valorizado. Espera aí. Não é ele, é o empresário. Baixa a bola. Segura a emoção. A emoção está demais. E a gente precisa entender isso. Que eles não podem ser tão emocionados a esse ponto. Nada contra o Ignacio. O Ignacio fez um baita trabalho aqui. E merecia na minha cabeça ficar. Mas eu também acredito que não é bem por aí que a banda toca. Tá? Eu acho que a banda poderia tocar de uma outra maneira. E assim, é... E para além disso, acho que a gente precisa entender isso. Enquanto torcedor. Eu não tenho apego, nunca tive apego a jogador nenhum. Gostava de Fernandão. Mas Fernandão saiu, bom, beleza. Valeu, Fernandão. Tamo junto. Gosto pra caralho de você. Mas assim... É sobre isso. Tá? Nós temos 107 pessoas assistindo no canal principal. E 13 assistindo no canal secundário. Totalizando 120 pessoas assistindo ao vivo agora. Deixa aí o seu like, traíra. Deixa o like. É importante o like. Porque agora eu vou dar uma notícia muito boa. E uma notícia muito ruim. Que é o seu like. Todo jogo é por lá. Meu poder está sorrendo. Vamos solta de rajar. Quero ver o meu parede. E não para de cantar o que é o que O que é o que é o que é o que é?